você se lembra você se lembra filho você se lembra filho se lembra do começo você se lembra, se lembra pelo que você era conhecido você se lembra o que as pessoas ao seu redor diziam de você no começo se lembra de como você sorria se lembra de quando nada roubava a sua alegria você se lembra de quando você mal podia esperar para estar comigo você me servia você me adorava com fervor se lembra você orava e ficava comigo orava e ficava e ficava e ficava você orava por sua família orava pelos seus amigos orava pelos perdidos orava pelos que sofrem orava pelos famintos orava pelas nações e você fazia isso só comigo ou seja, em secreto você orava por sua vontade ou seja, em secreto dos outros você dividia com alegria e com generosidade você buscava o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar você tinha prazer nas vigílias você tinha prazer nos jejuns nas viagens missionárias você tinha prazer em fazer a minha vontade não não você não me trocava por um programa de televisão você não me trocava por um jogo de futebol, você não me trocava por nada você buscava viver em santidade você mantinha a distância do pecado você pensava em mim se lembra de como você pensava em mim eu era o seu primeiro pensamento ao acordar e o seu último antes de você dormir você tinha prazer nas atividades da igreja você tinha prazer você tinha paixão por mim e por isso não era um fardo não era um fardo estar ali não era um fardo servir ali não era um fardo limpar o banheiro arrumar as cadeiras chegar no horário para os ensaios do louvor chegar cedo aos cultos nada disso pesava você mudou você se lembra de como você era por que? por que você mudou? por que você não me ama como você me amava no começo você costumava me amar você era apaixonado por mim era apaixonada por mim mas você não é mais você não é mais por que? por que? por que você abandonou o amor que tinha por mim por que? quem diz que a paixão tem fim quem diz que a paixão acaba quem? pois saiba que a minha paixão por você ainda não acabou ela não acabou saiba que eu te amo da mesma maneira que eu sempre te amei da mesma maneira a minha paixão a minha paixão por você não mudou e eu continuo sendo o mesmo eu continuo sendo o mesmo eu continuo sendo o mesmo eu continuo sendo o eterno eu continuo sendo o todo poderoso e o todo grandioso os anjos ainda cantam e celebram que santo 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 eu sou eu não mudei eu não mudei eu não mudei mas você mudou você mudou você mudou você abandonou o amor que tinha no começo você não é mais o mesmo você me chamava de papai eu te chamava de filhinho de filhinha mas hoje você me chama de excelso e glorioso Deus mas eu continuo te chamando de filhinho de filhinha onde está você eu sinto saudades de você filho eu sinto saudades de você filha onde onde está você volte 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 e me ame como você costumava me amar volte volte eu não mudei eu não mudei eu não mudei